É do patrão, é do dinheiro para saúde e educação, porque está na dúvida. É do patrão, é do dinheiro para saúde e educação, porque está na dúvida. É do patrão, é do dinheiro para saúde e educação, porque está na dúvida. É do patrão, é do dinheiro para saúde e educação.